Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E hoje nós estamos dando sequência ao nosso estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar o capítulo segundo. Meu reino não é deste mundo. Então, logo inicialmente a gente já pode analisar essa assertiva de Jesus, não é? Meu reino não é deste mundo. Numa clara alusão à vida futura. Aqui no Evangelho eles vão colocar que esse capítulo segundo está logo no início, meu reino não é deste mundo, porque é um dos eixos dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, é o eixo do ensinamento de Jesus. Dizer que Jesus veio, mas que o reino dele não é deste mundo. Que nós não devemos depositar as nossas esperanças neste mundo. Estar no mundo sem ser do mundo. Isso é um conceito amplamente divulgado nas religiões. Então, nós, na verdade, estamos aqui de passagem. E é preciso que isso fique claro quando a gente for lidar com crianças e com jovens. Já colocar neles aquela sementinha, sabe? De vida futura. Aquela esperança. Quando o jovem chegar com suas frustrações, não é? Colocar, olha, é assim mesmo. Aqui, nós não vamos conseguir a felicidade absoluta. Apenas a felicidade relativa, que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, como está lá em O Livro dos Espíritos. A felicidade também, nós nunca a pomos onde nós estamos, segundo Vicente de Carvalho. Porque a felicidade relativa nós podemos ter sim. Sim, com certeza. Uma felicidade relativa, advinda do projeto de fazer o bem, de se tornar uma pessoa melhor e é preciso colocar isso para o jovem. Isso precisa ser, também é dito aqui, nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, isso precisa ser a nossa meta nessa encarnação. Sabe, a nossa meta não pode ser nessa encarnação adquirir um carro, uma casa, ou um emprego melhor, ou um grande amor, ainda que sejam todos esses objetivos válidos, não é? Não estou dizendo que não sejam. Mas a nossa meta principal devem ser as coisas espirituais. O nos tornarmos uma pessoa melhor, a nossa evolução moral e intelectual. Esse deve ser um objetivo principal das nossas vidas. porque isso é que nos vai dar a base necessária para relativizarmos tudo o que está aqui. E isso também é dito nesse capítulo. Esse capítulo é maravilhoso. Quem não teve a oportunidade de ler, e eu já tive a oportunidade de lê-lo na íntegra, né? Quem não teve a oportunidade de ler este capítulo, que leia. Porque é muito maravilhoso. O capítulo segundo de O Evangelho, segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo. Isso é colocado aqui. Nós vamos dar menos importância, inclusive às frustrações, às decepções, às ingratidões, porque a gente sabe que a nossa recompensa não estará aqui, e sim numa vida futura. E recompensa aqui, eu digo, num sentido maior. Não naquele sentido mesquinho de fazer o bem, esperando que eu vou me dar bem lá do outro lado, que eu vou para o nosso lar. Não. Fazer o bem pelo bem, sem até nem pensar numa recompensa, porque o próprio bem já é a sua recompensa. Colocar isso para o jovem. Quando você faz o bem, o seu corpo libera hormônios, que causam uma sensação de bem-estar. Isso a ciência já comprovou. Quando você ora, você libera hormônios de bem-estar. E eu posso dizer isso na prática, porque com essa pandemia, eu, graças a Deus, desenvolvi uma capacidade maior de orar. Reclusa, né? Não estou saindo para trabalhar. Então, eu consegui desenvolver uma capacidade maior de orar, de meditar. E eu gosto de fazer isso. O evangelho no lar, eu estou fazendo todos os dias. Sabe? A gente começa a se voltar mais para o lado espiritual. Eu acho que essa pandemia nos deu essa oportunidade, a muitos, né? De olhar mais para o seu lado espiritual. Porque nós estávamos também muito no automático. Casa, trabalho, né? E aquela correria do dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Sem tempo de qualidade para dar às nossas crianças, às jovens. E agora, tudo parou, né? Com essa pandemia, a gente teve momentos em que até mais sérios, em que estava tudo realmente parado com os lockdowns, né? Então, a gente teve uma oportunidade de se voltar para nós mesmos. Muitos sentiram tédio, não é? Tédio também é uma sensação que nos leva a algum lugar, a reconsiderar os nossos passos, não é? Por que que eu tenho essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa? Por que que eu não posso parar, largar o celular um pouco de lado? Isso eu tenho que trabalhar em mim, né? Vamos largar um pouco o celular de lado e vamos deixar um pouco a vida trazer as mensagens. Eu já observei isso aqui. Momentos em que eu deixo o celular de lado e que começam a vir várias ideias na minha cabeça da minha vida. De reflexões que eu faço a respeito da minha vida, de ideias que eu tenho de melhorar a minha vida, de buscar outros objetivos, de recomeçar, entende? Então, é preciso ter um momento de reflexão. Estimular isso na nossa infância, na nossa juventude. Eu vejo que a infância está muito marcada pela tecnologia. Eu vejo isso com o meu filho. Sabe? Até brincar fica difícil porque é televisão, é celular, é videogame, é tablet. Um excesso de tecnologia que as crianças têm, esse encantamento pelos eletrônicos, e às vezes não tem o espaço da brincadeira mais, se a gente deixar. Então tem que limitar mesmo. Não, não. Agora vamos brincar. Agora vamos desenhar. Agora vamos fazer um origami, vamos fazer um barquinho de papel. Sabe? Voltar às nossas origens, entendeu? Vamos colorir uma folha, vamos fazer um livro de brincadeira, vamos contar uma história, vamos ler uma história, vamos brincar de carrinho, vamos brincar de boneca. Brincar. A criança brincando se desenvolve bastante. Eu não estou dizendo aqui um discurso, né, é contrário às tecnologias. Por favor, não é isso. Eu estou dizendo que tudo tem um limite, que a gente precisa limitar isso e buscar o equilíbrio com outras coisas que existem no mundo, não apenas a tecnologia. existem outras formas de a criança interagir com o mundo e com as pessoas. E isso precisa ser resgatado, porque pode se perder no meio de tudo isso. O contato com os livros, por exemplo, o evangelizador deve apresentar o livro espírita à criança e os pais e avós e tios apresentarem os livros da literatura infantil-juvenil para criança, para o jovem e são maravilhosos. Eu estava assistindo uma série, né, que é Anne dos Cabelos Ruivos, que é um livro que foi adaptado, vários livros que foram adaptados para uma série na TV. Muito bom! Olha que legal o programa para fazer com os jovens. Eu estava lendo também num desses artigos da internet, até por isso eu uso muito celular, eu leio muito na internet também. Eu estava lendo um artigo dizendo que uma forma de você se aproximar do seu jovem é lendo as coisas que ele está lendo, procurando entrar no mundo dele, assistindo as séries que ele está assistindo, até para você ter assunto com ele. Então, essa série, Anne dos Cabelos Ruivos, você pode ler o livro, você pode assistir com ele, é sobre adolescência, adolescência, é uma adolescente, entendeu? De 14 anos, passando pelas suas, ela é muito criativa, ela é muito original, sabe? Ela é, ela é, parece que é vinda dos livros mesmo, porque ela é uma contadora de histórias, né? Ela, ela inventa palavras, sabe? Então, ela é uma personagem muito rica para ser trabalhada. E isso pode aproximar você do seu jovem, não há necessidade de haver esse distanciamento tão grande, porque é natural do jovem, ele se interessar mais pelos amigos nessa fase. Isso é natural. depois, quando ele estiver adulto, ele vai retomar as origens com a família, mas é natural que ele tenha um momento com seus amigos. Isso, meu filho de 8 anos já passa. Tem vezes que eu quero falar com ele, ele está numa videochamada com os amigos, sabe? Faz parte, né? E hoje em dia as crianças estão entrando numa fase de, sabe, com características de adolescentes cada vez mais cedo. Filho de uma amiga minha com 12 anos fica se lamentando porque não beijou ainda nenhuma menina. 12 anos de idade. Então, cada vez mais cedo, eles querem entrar nessa fase da adolescência. Isso é preciso a gente olhar com carinho também, para a gente não pular etapas, né? É preciso deixar que a criança brinque bastante, que ela explore bastante. Uma característica da criança é a curiosidade. As crianças são muito curiosas. Outra característica que eu estava lendo, elas desafiam o tempo todo os seus limites, Testam os seus limites. Isso não é uma coisa que as crianças fazem para nos deixar bravos ou para levar... A gente não deve levar isso para o lado pessoal. Elas fazem isso porque a forma de a criança aprender é testando os seus limites. E tem vezes que você precisa argumentar com a criança. Porque ela fica teimando com você e você precisa vencê-la na argumentação. Porque elas estão argumentando cada vez mais. Elas vão para a escola, elas estudam, elas leem, elas desenvolvem o senso crítico cedo quando elas são estimuladas e elas vêm com toda uma argumentação para cima de você e você precisa saber responder. Você precisa saber dar um limite para essa criança e mostrar para ela não, olha, não é assim. Eu estava assistindo também uma palestra do Marcos De Mário, ele tem o IBEM, já participou da Rádio Rio de Janeiro, muitos devem conhecer, inclusive, ele estava falando que hoje em dia muitas crianças estão mandando em casa. Ele estava lançando esse alerta para os educadores, que as crianças estão mandando nos pais. Crianças de cinco anos escolhendo o que vão comer, o que vão vestir, qual vai ser o programa em família, onde vão passar as férias, e é complicado. tudo tem que ter um limite. A criança pode participar das decisões e família? Pode. Mas quem dá a palavra final são os adultos. A criança é um ser em formação. Ela não tem condições de tomar decisões pela família. E muitas crianças estão mandando nos avós e nos pais. Não raro. Então vamos tomar cuidado com isso. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com uma cena entre Pilatos e Jesus. Em que Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus. E Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E ele diz, ainda não é aqui. Ainda. Olha o detalhe. Olha como a leitura faz toda a diferença. Esse marcador argumentativo aqui. Meu reino ainda não é aqui. Mas virá a ser. No futuro. No futuro em que a terra se regenerar, em que a terra for passando pela escala dos mundos, nós teremos o reino de Jesus. Meu reino ainda não é deste mundo. Então, Jesus vem colocar para a gente que o seu reino ainda não é aqui. Que as injustiças, aparentes injustiças, vão acontecer, as decepções, as ingratidões, as traições, porque aqui é um mundo de provas e expiações ainda. Não é? Então, nós precisamos passar por tudo isso. Mas, quando nós chegarmos a um mundo, dentro de nós, acima de tudo, mais regenerado, mais fraterno, nós vamos alcançar cada vez mais essa felicidade que nós buscamos nas coisas materiais e efêmeras. notem, isso dizem os estudiosos da espiritualidade também, notem que quando você obtém algo material, você experimenta uma grande satisfação, um carro do ano, por exemplo, uma grande satisfação você obtém. Só que isso, com o tempo, se esvai e aí surge um novo desejo. agora eu quero uma casa ou um apartamento. Aí você adquire e aí daqui a pouco aquilo já não te satisfaz mais, você inventa um novo desejo. E isso, se a gente deixar, é a vida inteira. A gente passa por aqui substituindo os nossos objetos de consumo, os nossos desejos de consumir e a vida vai passando e a gente não vem aqui para cumprir a nossa obra. E a gente tem uma missão aqui. Por menor que seja, nós temos uma missão a desempenhar. Então, esses bens materiais não satisfazem, mas os bens espirituais sim, eles trazem alegria e contentamento ao nosso coração. dizem esses estudiosos espiritualistas que os bens espirituais conseguem trazer para nós uma alegria permanente que nos satisfaz realmente. E aí perguntar para esse jovem, qual é a missão que ele tem? É um momento de decisão. e eu não estou falando só de profissão que ele vai escolher, não. Estou falando de contribuição que ele pode dar para a sociedade. Contribuição. Uma contribuição ativa na sociedade. Ele pode desenvolver uma atividade dentro da casa espírita mesmo e isso ser considerado uma missão. onde eu frequentava que era o jefa da ilha do governador os jovens faziam a campanha do quilo. Iam de casa em casa nas famílias cadastradas recolher o alimento para fazer as doações para os mais necessitados. Era uma atribuição da juventude. O outro que eu frequentei era uma faxina que a gente dava quando jovem. a gente se propunha a dar uma faxina na casa uma vez por mês. Era uma faxina diferente porque a gente via coisas que a faxineira não podia ver. O que poderia ser jogado fora era junto com a dirigente de uma cidade. Então alguns panfletos velhos ou algumas coisas que não fossem mais utilizadas pela equipe nos murais. e aí a gente fazia isso uma vez por mês. Então tudo isso são missões. É um trabalho que a gente pode desenvolver participar de uma reunião na casa espírita um estudo sistematizado da doutrina espírita. Tudo isso são missões que a gente pode desenvolver fazer um trabalho voluntário. tem os doutores da alegria que fazem um trabalho muito bonito. Tem a associação Viva e Deixe Viver que são contadores de histórias nos hospitais. Eles dão treinamento. É um hospital perto da sua casa. Você pode fazer trabalhos voluntários. Isso já foi comprovado cientificamente pela psicologia positiva inclusive que os trabalhos voluntários dão uma sensação de felicidade àqueles que o praticam. Então é muito importante a gente saber colocar isso para que o jovem já comece a traçar o seu caminho. E essa criança também desde a infância meu reino não é deste mundo. Jesus é rei sim mas não aqui ele é rei no sentido de que isso é dito no evangelho segundo o espiritismo também ele pode ser considerado um rei aqui na terra do ponto de vista de que ele foi um revolucionário do pensamento humano. Nesse sentido ele é rei. Até aqui na terra inclusive ele pode ser considerado rei. Nesse plano dos encarnados nesse momento aqui de terra ele pode ser considerado rei porque ele foi um revolucionário do pensamento humano embora o reino dele não seja deste mundo mas nesse sentido ele é rei também aqui neste mundo porque ele nos trouxe o seu evangelho seus ensinamentos que simplesmente trouxeram uma base de um pensamento filosófico religioso psicológico você você o número de autores que nós temos que publicam a respeito de Jesus Cristo que vêem Jesus sob as mais variadas óticas o educador Jesus o psicólogo Jesus o médico Jesus médico das almas né então a gente tem uma quantidade de produção muito grande para a cerca de Jesus e ele vai colocando aqui no evangelho segundo o espiritismo nos comentários né ó Jesus claramente se refere a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na terra isso é muito importante é a meta da humanidade né chegar a essa vida futura se desapegar de tudo dos bens materiais das pessoas inclusive nós não podemos viver apegados às pessoas aos nossos filhos aos nossos netos por mais que nós os amemos mas é para o nosso próprio bem e para o bem deles inclusive porque há casos até de mães que obsidiam filhos tá nessa coisa do amor em excesso né ou o amor doentio não é então a gente tem que ter esse cuidado amar mas sem apego amar livremente né com ternura com alegria sabendo que eles são seres independentes de nós são espíritos nossos filhos são espíritos isso é título de livro né então que a gente possa ter essa consciência muito obrigado a todos fiquem todos com Deus esse foi o nosso programa de hoje você ouviu pela rádio rio de janeiro evangelizartes na comunicação de Kate Portela Jone de 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 Tchau, tchau.